Bom dia pessoal, tudo bem? Que essa segunda-feira seja muito iluminada para todos nós. Para alguns aqui em São Paulo deve estar emendando o feriado, ou no meio de um feriado aí, que é aniversário de São Paulo amanhã, mas eu sei que para a maioria não é. Então estamos aqui firme falando mais um pouquinho. Hoje eu queria falar para vocês um pouco sobre a resistência. O que se torna a resistência? A resistência se torna um empecilho para que você realize seus projetos. E ela atrapalha demais a nossa criatividade. Bom, para quem ainda não me conhece ainda, eu sou o Ney Santos, sou sócio do Marcelo aqui no Oficina de Casa. E o meu propósito em todas essas manhãs é ajudar você a destravar a sua criatividade, ou seja, usar a sua criatividade para que seus projetos possam evoluir e crescer cada vez mais. Bom, eu estou fazendo uma série de vídeos desde o dia 3 de janeiro, então você pode acompanhar no card aqui, eu vou deixar uma playlist com todos os vídeos. Existem exercícios práticos, existem conselhos muito legais, demonstração de uso de algumas ferramentas. Então, assim, é uma série bem legal, vale a pena vocês darem uma olhada para destravar um pouco essa criatividade e parar com esse mimimi de, ah, eu não sou criativo, eu não sou isso, não sou aquilo. Não, todos nós somos e todos nós podemos fazer, tá bom? Bom, é o seguinte, galera. Lembra do nosso projeto que a gente vem fazendo aí junto, né? Então, tem várias etapas, você pode acompanhar aí nas lives. E eu consegui fazer um desgaste na peça aqui, né? Vocês podem estar vendo, né? Eu estou diminuindo as espessuras da peça, né? Estou fazendo algumas interferências nela, estou criando volumes. Ou seja, quando você começa a talhar uma madeira, ou seja, esculpir ela, essa peça vai servir de decoração ainda, de decoração para a minha casa, né? Tem muitos detalhes ainda para se fazer, mas eu já comecei a dar os volumes nela. E o que eu queria falar para vocês em relação a isso? Por que a resistência entra na marcenaria e na peça? Quando eu comecei a fazer esses volumes, eu comecei a encontrar resistência da minha parte e em usar o processo que eu queria mostrar para vocês, que é um processo manual, onde você vai usar poucas ferramentas, ferramentas baratas, mas são ferramentas que vão despertar você conhecimento sobre a madeira, que vão despertar habilidades no seu manuseio, na sua mão, né? Então, assim, vale a pena você usar um pouco ferramentas manuais, porque você começa a trazer habilidades que, de repente, podem ficar escondidas por causa do uso de ferramentas elétricas que facilitam o trabalho. Então, e é legal você começar a entender a madeira, começar a entender essa questão dos veios da madeira, o sentido das fibras, né? Por que você não pode ir contra as fibras? Por que você tem que ir a favor das fibras? Por que quando você entra na lateral das fibras, cada madeira reage de um jeito diferente? É legal você ter esse conhecimento. Esse conhecimento vai ser útil para você quando você estiver fazendo móveis maiores, quando você for cortar encaixes, quando você for colar madeira, você conseguir olhar o sentido da fibra. Então, existem vários pontos importantes que o manuseio de ferramentas manuais com a madeira vão te engrandecer muito, tá? E qual foi a resistência que eu encontrei? Eu tenho uma oficina aqui, que eu estou montando há 10 anos, comprando ferramentas, adquirindo coisas, e eu tenho diversos meios de estar fazendo isso aqui muito mais rápido, né? Eu podia estar com a peça toda pronta hoje já, né? Eu fiquei cerca aqui de 3 horas fazendo esse trabalho, mas eu podia ter acabado a peça inteira. Podia ter usado N ferramentas elétricas que eu tenho aqui para facilitar meu trabalho. Então, essa foi a resistência do meu cérebro. O cérebro falava, meu, por que você está fazendo isso? Está gastando energia? Está aí com formãozinho? Porque eu fui usando só formões para fazer esse trabalho. E, inclusive, isso eu vou trazer amanhã para vocês, dando dicas de como usar o formão, de como você observar a madeira, tudo isso vai estar na live de amanhã. Mas o que eu queria colocar hoje para vocês? Eu podia ter usado N ferramentas, né? Então, por exemplo, eu podia ter usado uma esmelheiradeira com disco flap para poder rebaixar a madeira, né? Eu podia ter usado uma Dremel, né? Eu tenho aqui vários acessórios da Dremel. Eu podia ter usado ela, ia me facilitar muito o trabalho. E eu tenho uma ferramenta aqui que muitos de vocês, não sei se vocês conhecem, é essa ferramenta aqui, ó. É uma Proxon, né? É uma ferramenta. O que é essa ferramenta? Ela é uma talhadeira, né? Eu tenho... Tem os bicos aqui do... De formões para colocar, né? Então, toda vez que você aperta ele na madeira, ela dá micro soquinhos assim, você vai talhando a madeira. Entendeu? Então, eu poderia estar usando. Isso aqui é uma talhadeira elétrica. Podia estar ali para... Sem fazer força nenhuma, sem esforço nenhum. Ela remove a madeira, que é uma maravilha. Essa marca é uma marca alemã, Proxon. Há um tempo atrás vendia na JNACAL. Não sei se vende mais. O Canal dos Empurrados teve uma época que também tinha algumas coisas. Não sei se eles tinham esse tipo de ferramenta. Mas essa ferramenta eu indico para quem já sabe trabalhar com a madeira, para quem já sabe talhar com a mão. Porque assim, ela é mais agressiva. Você não sente a força, né? Então, ela vai entrando. Se você pegar uma fibra errada, ela vai lascar, vai perder seu trabalho. Mas é uma ferramenta que facilita muito a vida. Eu poderia ter feito tudo isso em menos da metade do tempo, né? Então, aqui tem duas ferramentas simples que não são caras, né? Mas que poderiam estar facilitando muito o meu trabalho. Mas o que acontece? Quando você usa as ferramentas elétricas muito no começo, quando você está aprendendo, você pula uma etapa. Ou seja, você não conhece direito a madeira. E a madeira você tem que ter esse contato próximo com ela, entender um pouco de como ela funciona, entender como é que as fibras reagem ao formão, quando o formão está afiado, quando o formão não está afiado. É legal você entender isso, tá? E sem contar que com ferramentas manuais a tua criatividade desperta, porque assim você consegue ver formas e técnicas de criar um determinado detalhe, né? Que nem, por exemplo, esse detalhe aqui que eu fiz na peça, né? Esse outro detalhe. Então, você consegue assim ir moldando a peça. Isso vai despertando ideias. Isso é muito legal. Então, assim, a resistência, o que que é? A resistência é aquela questão que eu falei na live. É aquele cérebro seu, reptiliano, né? O seu cérebro animal querendo que você poupe energia, que você não gaste energia, certo? E a gente tem que fazer essa energia rodar. Essa energia tem que passar pra gente, tem que se transbordar, tem que ir pras peças, tem que fazer a energia girar. A energia não pode ficar parada. Deixa eu ver se está tudo certo com a live aqui. Tudo bem? Então, assim, um conselho que eu dou pra vocês. Comecem a usar as ferramentas manuais pra vocês conhecerem a madeira, pra vocês começarem a ter um contato mais próximo com esse elemento que é fantástico. E pra vocês também quebrarem um pouco a rotina do seu cérebro. Quando você começa a quebrar algumas rotinas do seu cérebro, você começa a encontrar espaços que você não tinha antes, que você não conseguia ver. E a quebra de rotina ela é muito legal, assim, a rotina é muito útil, é muito bom você ter rotina. Mas é bom também de vez em quando você quebrar as rotinas e instalar novas rotinas, novos hábitos, que sejam mais produtivos, que sejam mais evolutivos pra vocês, pra que vocês possam avaliar, crescer. E a criatividade passa por tudo isso. Então, assim, a criatividade é também você quebrar um pouco a sua rotina. Certo? Assim, um detalhe que eu ia falar pra vocês, quando eu comecei a fazer aqui o trabalho dessa coisa, assim, qual é a minha rotina? Ah, eu vou lá, vou prender a peça, tal, não sei o que. E o cérebro já vai, ah, pega aquela ferramenta, pega aquela, não sei o que, é mais fácil, é mais rápida, não sei o que. E eu não, vamos quebrar a rotina. Peguei a ferramenta, comecei a fazer. Uma das coisas, só pra exemplificar, uma das coisas que eu fiz pra quebrar essa insistência do cérebro, o que que foi? Foi fazer essa ação no domingo, ao invés de fazer no sábado. Certo? Por quê? Porque no sábado eu posso ligar a máquina aqui que não tem problema. Mas domingo eu ligar a máquina aqui na minha oficina atrapalha os meus vizinhos. Então eu sei que cria problemas. Então isso me ajuda a quebrar essa insistência do cérebro. E aí a gente começa a criar novas rotinas, a criar novos padrões e a criatividade desperta na gente. Tá bom? Então assim, pensem sempre nisso assim, de conhecer um pouquinho mais, de criar essas habilidades e sempre enfrentar essas resistências que a gente conhece, que a gente enfrenta. Então assim, o cérebro vai falar pra você, não, não faz isso, usa aquela ferramenta, não, eu vou fazer desse jeito porque eu quero aprender. aí você vai começar a fazer e vai dar, assim, você vai ver que não tá evoluindo, insista, né? Faça, insista, vai até o final. Aqui eu poderia ter desistido várias vezes, né? Tá vendo esse pedaço mais fino aqui? Esse pedaço mais fino foi uma lasca que saiu grande. Eu quase parei e falei, ah, vou desistir, não tá ficando bom. E realmente assim, nesse ponto que tá, já tá criando forma, mas não tá bonito. Mas eu sei que vai ficar bonito porque eu tenho a imagem na minha cabeça. Eu já imaginei como isso aqui vai ficar. Então eu vou insistir, vou trabalhar, vou fazer o máximo que eu puder pra ficar do jeito que tá naquela fotografia na minha cabeça. Entendeu? Então é esse o trabalho criativo, é esse o trabalho da imaginação. Você nunca perder a imagem que você tem, por mais que o trabalho, né? De repente não saia do jeito que você quer. Mas de repente, assim, insista, né? Se não sai do jeito que quer, é, solta esse, pega outro, começa de novo. Então assim, vai insistindo nisso. A persistência, ela é muito legal. E a troca de rotina, ela é muito útil pra sua criatividade. Porque até pra trocar a rotina, você precisa ser criativo. Tá bom? Então é isso, pessoal. Essa é a mensagem que eu queria passar hoje pra vocês. Amanhã eu trago dicas muito legais sobre a utilização dos formões pra fazer essa questão. E eu vou mostrar também um pouco o uso dessa ferramenta, dessa talhadeira. Não da Dremel, que a Dremel você já conhece, mas dessa talhadeira aqui eu vou mostrar alguns usos. Uso não, mostrar ela funcionando pra vocês verem como é que é a ação dela. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Um grande dia pra vocês e amanhã tamo aqui com força toda. Total. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.